Ei, vamos assim, irmão! Que barulho é esse? A gente tá preparando a Natal! Natal? Mas é muito cedo! O tempo jogou, amor! Que bagunça é essa? É a casa do Papai Noel! É, olha só! Tá bom! Na casa do Papai Noel, já está tudo pronto pra receber você! Apareça! E isso aqui? É a lista dos presentes! Pra mim tá bom! Pai? É bom também! Tchau!